De acordo com a produtora rural Marília Pereira Lima da fazenda São Miguel, a boa umidade do solo favorece neste momento o plantio do milho. O meu aqui já passou de 90, o ideal é você plantar com 100 milímetros de chuva, mas eu estou plantando porque eu vi que nós vamos ter chuva, então eu estou adiantando porque senão se também começa a chover muito você não consegue plantar. Então atrasa a planta, então já estou plantando já. A semente escolhida foi da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Esse ano foi um ano atípico, chegou na época que o leite aumenta, do mês de junho até março, junho, julho, agosto até setembro, o leite a gente tem um aumento no preço do leite e esse ano foi um negócio muito esquisito, eu nunca vi isso na minha vida. Chegou em junho, o preço do leite abaixou. Então o milho que eu planto é um milho rústico, é um milho que é acessível, eu planto, esse milho é da Casa da Agricultura, é uma semente tratada, é uma semente cuidada, semente com garantia e eu planto porque eu acho que se eu for gastar um dinheiro, gastar 500, 600 reais num saco de milho para tirar leite, eu não vejo resultado, infelizmente eu não vejo e eu trabalho com conta. Este ano foram reservados na propriedade 12 alqueires para plantar a cultura do milho, que será colhida em meados de fevereiro do ano que vem. A plantação será transformada em silagem para o rebanho leiteiro. Eu planto milho e planto sorgo, então hoje é 15 de outubro, eu vou, quando for 15 de janeiro, eu já tirei, já fiz o silo, então já tirei esse milho, aí o que eu faço? Eu venho, eu vou plantar esse ano, eu planto sorgo, porque aí eu tenho duas plantas e garanto o silo, porque a silagem é uma garantia para o produtor, você corre o risco aí de ter uma seca feroz, de ter geada, esse ano nós não tivemos, mas teve vários anos, nós tivemos até a geada, então isso daqui é uma garantia de uma alimentação de você poder cuidar do teu gado. Daqui para frente, para obter o resultado desejado, é esperar chuva no momento certo, para que a planta cresça com bom desenvolvimento e produza um milho de qualidade, o que vai contribuir para uma silagem que atenda a expectativa da fazenda e principalmente do rebanho leiteiro, que vai produzir mais leite. O trabalho que o produtor rural tem é uma coisa até ingrata, porque você joga com o tempo, às vezes você perde o milho porque não choveu, às vezes você perde o milho porque choveu demais e deu a lagarta, a lagarta comeu tudo, sabe, então é isso daí. Então eu acho que o produtor rural é um herói, sabe, é um herói, porque não é fácil não, não é fácil você plantar, você cuidar da terra, não é fácil. Ela explica que a missão de produzir a bebida mais saudável do mundo não está sendo fácil, porque o preço não acompanha todo o trabalho e investimento que é realizado nos 12 meses do ano, por isso pretende daqui para frente diversificar e apostar também na pecuária de corte. Infelizmente esse ano nós tivemos uma piora em vez de uma melhora no preço do leite, mas eu estou mudando, vou diversificar a minha propriedade, vou ter um pouco de gado de corte e reduzir o gado de leite, ter um barracão só de gado de leite, porque eu estou vendo que a gente não está tendo sucesso, a conta está difícil de fechar, então eu tenho que mudar.